Eu sou o Lopes e dessa vez vou falar da massa para pequenos reparos. É uma massa monocomponente para enchimento de pequenas irregularidades e arranhados em veículos. Deve-se aplicar uma primeira camada fina com a finalidade de preencher os pequenos amassados e os arranhados. Depois de 15 minutos que foi aplicado a primeira camada, pode-se aplicar uma segunda. É um produto que tem um ótimo enchimento, fácil de lixar e um excelente acabamento. A secagem se dá em torno de 30 minutos e é disponível em embalagens de 180 gramas. Massa de pequenos reparos é agilidade no dia a dia do profissional. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais, site ou Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho